Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Olha só, antes de seguir o passo a passo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar um joinha, um comentário lá embaixo, certo? Pois esse passo a passo aí foi feito com muito amor e carinho pra vocês! Espero muito que vocês gostem, ok? Beijo, fiquem todos com Deus e segue o passo a passo! Então pessoal, olha só, hoje vamos fazer vasos e reciclando esses troncos aqui, ó! Esses troncos que eu encontrei na rua e jamais eu ia deixar passar despercebido, né? Eu tinha que utilizar eles com alguma coisa, então vou fazer dois vasos com eles, certo? Espero muito que vocês gostem, esses troncos aqui é tronco de carnauba, certo? E... vamos precisar dos troncos, claro! Eu abri dentro, ó! Usei a faca, é muito facinho de abrir, zeiafaga pra abrir De um lado para o outro, nos dois Tá aqui, ó! Certo? E agora eu vou preparar a massa de dois por um, areia e cimento peneirado, certo? Ó, pessoal, eu usei essa vasilha aqui como medida, certo? Mas vocês podem estar usando qualquer uma outra em casa, certo? Sempre é dois por um, vocês podem botar, exemplo, quatro de areia, duas de cimento e assim vai, tá certo? E sempre peneirado, areia e cimento peneirado E essa massa aqui tem que ficar uma massa farofada Então tá aqui, pessoal, o tronco Aí tá aqui os pregos, ó, já coloquei aqui E agora Vamos pregar aqui Certo, né? Fica assim A nossa bacia já está untada de óleo Certo? Agora vamos começar a fazer aqui E aí que coloca o tronco Certo, né? Pronto, pessoal Prendeu ele agora Agora você vai começar, ó Vou levantar essa parte todinha aqui E agora vai agitando as bordas Aqui bota um bolo de massa E prende mais aqui O fogo da drenagem Aí com esse pincel eu vou fazer esse furo daqui, ó Da drenagem Pronto, agora esperamos secar por 24 horas na sombra Certo? Pra gente finalizar Então, pessoal, pra essa forma aqui, ó Que estão os pezinhos dela Agora eu adicionei mais duas dessas de cimento Certo? E vamos começar a colocar aqui dentro Aí eu vou encher ela todinha aqui Ó, pessoal, eu botei os pregos aqui Agora eu vou só encaixar O tronco aqui E ajeitar Pra fixar E esperar também por 24 horas A secagem aqui dessa peça Certo? Ó, pessoal, já secou Desenformei Olha só como ficou Super resistente Os nossos vasos Esse outro, ó Também A pintura fica a critério de vocês Eu, no meu caso Eu vou só melar Umas partes ali acolá Manchar O vaso A parte de concreto todinha Certo? Vou misturando É assim que eu quero É essa tonalidade aqui, ó Depois passo o marrom por cima Mas a pintura mesmo Fica a critério de vocês Certo? Ó, pessoal Uma pintadinha aqui, ó As duas peças Aí eu vou finalizar pintando Invernizando o tronco, ó Com essa resina acrílica A base de água Tanto eu vou pintar o tronco Quanto o vaso completo Certo? Então, ó, pessoal Trabalho finalizado Espero muito que vocês tenham gostado Foi feito com muito amor e carinho Certo? Então, quem já gostou E ficou até agora E não perca tempo E se inscreve no canal Caso vocês não sejam inscritos ainda Certo? Então, ativa o sininho De notificação também Dá um joinha Comenta lá embaixo Compartilha esse vídeo Nas redes sociais de vocês Certo? E eu agradeço muito Pelo carinho de vocês até agora Beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo Obrigado.